A profissão do psicólogo tem sido objeto frequente de reflexão, discussão e estudos por parte dos profissionais que a exercem. Estes estudos buscam não só compreender os determinantes históricos sociais que moldaram o perfil de atuação do psicólogo brasileiro, hoje, como também questionar a sua prática. Na perspectiva de construção de um modelo de atuação mais condizente com o potencial de conhecimentos gerados pela psicologia e com a realidade sociopolítica em que ela se insere, certamente, como assinalam Pema e Schneider. 16. O exercício da psicologia, aqui entendido como aplicação de conhecimentos psicológicos a problemas humanos, antecede a própria teorização em psicologia e a sua regulamentação enquanto profissão. Esta, na realidade, representa o auge de um processo em que a sociedade reconhece e delimita a especificidade de um grupo ocupacional já atuante e socialmente inserido. Três vertentes distintas marcam as origens da psicologia enquanto ciência e profissão no Brasil. Uma primeira ligada à produção científica nas faculdades de medicina do Rio e Bahia que não tardarão a gerar trabalhos de assistência psicológica a psicopatas, em hospícios. Esses médicos psicólogos, 17, não só introduziram entre nós ideias de estudiosos europeus, Freud, Kohler, como enveredaram pela aplicação de provas de nível mental, aptidões e outros testes. Uma segunda vertente é a pedagógica, sendo a escola normal de São Paulo e, particularmente, o professor Lourenço Filho exemplos do que havia, entre nós, de mais avançado na compreensão dos fenômenos psicológicos relacionados com a questão educacional. Também aqui observa-se uma nítida predominância da atividade de criar e aplicar instrumentos de mensuração psicológica. A terceira vertente tem origem com os trabalhos do engenheiro Roberto Mangue. De seleção e orientação de ferroviários, os estudos de psicotécnica, psicologia aplicada ao trabalho, teve amplo desenvolvimento não só no IDORTE, mas sobretudo no ISOP. Criado por Mira e Lopes no Rio de Janeiro, todos esses trabalhos foram criando uma massa crítica de profissionais e conhecimentos psicológicos. Processo sem dúvida acelerado com a introdução da matéria psicologia em cursos universitários, início dos anos 30, e o surgimento dos primeiros cursos de especialização. Na década de 40 a psicologia é amplamente reconhecida, tanto como disciplina científica quanto instrumento para a solução de problemas humanos. 12 horas e 52 minutos, o surgimento de uma profissão, assim, é produto de uma maturidade dos conhecimentos a serem equacionados, o que ocorre ao longo do processo social, que também, cria as condições que permitem a sua solução. 13. Em consequência, é nítido o fato de que a legislação regulamenta práticas profissionais existentes e consolidadas, geralmente sem uma visão em perspectiva da evolução futura dos conhecimentos na área. Assim aconteceu em relação à regulamentação da profissão de psicólogo, cuja legislação defini para o novo profissional duas grandes funções. Há de ensinar psicologia e o exercício da profissão de psicólogo, cujas atividades privativas seriam a realização de diagnóstico psicológico. Orientação e mensuração psicológica para processos de seleção profissional Orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento Lei 4.119, arte, 13L Tais atividades, evidentemente, guardam estreita relação com o que efetivamente se fazia em termos de aplicação de psicologia no Brasil Consolidaram-se, portanto, três grandes áreas de atuação do psicólogo, além do ensino A clínica escolar e a industrial, o desenvolvimento dessas três áreas após 1962 não é absolutamente uniforme, como assinala Gil 12 As áreas de uma aplicação de psicologia ao trabalho e à educação Embora com uma tradição maior Não foram devidamente contempladas no currículo dos cursos de formação de psicólogos Agora exigência para o exercício profissional que enfatizavam nitidamente a formação clínica Dentro de um modelo de profissional liberal Talvez neste ponto se encontre o início do processo em que a dimensão clínica da formação do psicólogo Gera uma imagem social da profissão que é responsável pela crescente demanda por este mesmo tipo De atuação Carvalho 6. Expõe, de forma clara, como o processo de formação reproduz o modelo de profissional socialmente dominante Vários levantamentos, em diversos pontos do país Mostram a elevada concentração de profissionais na área clínica Assim como a forte tendência a considerá-la a área mais interessante e desejável Mesmo entre aqueles que atuam em outras áreas O que acontece, especificamente, na área inicialmente intitulada psicologia industrial E que hoje tem uma conceituação mais ampliada de psicologia do trabalho organizacional Embora seja a área que, depois da clínica, absorve maior contingente de psicólogos 23,6% no mais recente levantamento realizado pelo Conselho Federal de Psicologia Bastos 2. Observa-se que o seu crescimento é lento apesar do processo de industrialização e urbanização que viveu o país A partir da década de 60, como coloca Kodo 9. Mais do que um crescimento lento A atuação do psicólogo nas organizações é alvo de constantes críticas, na sua maioria voltadas para o seu papel Tido como intermediando relações sociais de exploração e discriminação A área organizacional é vista como a que é procurada por aqueles que optam por uma melhor remuneração Ou que precisam sobreviver, ou precisam trabalhar Mas que não produz grandes realizações pessoais Está implícito, nessas percepções, a imagem que o próprio psicólogo tem de sua identidade enquanto profissional Produto de um processo de formação reconhecidamente distorcido Uma das distorções apontadas por Carvalho 7. É o que denominou o conceito limitado de atuação psicológica O que as instituições formadoras oferecem A imagem social que a profissão gera As expectativas que os alunos trazem ao entrarem nas universidades E o que o profissional leva ao se inserir no mercado de trabalho Realidade Não cobrem todo o potencial de atuação do psicólogo E de aplicação dos conhecimentos já gerados pela psicologia Quanto aos psicólogos organizacionais Zanelli, 19 horas e 31 minutos Os caracteriza como Reprodutores de objetivos técnicos Sem poder de intervenção nos processos decisórios organizacionais Apoiando-se em um estudo de Malvetse Que conclui pela inexistência Entre estes profissionais De uma visão dos processos organizacionais Em consequência Apesar da importância e complexidade do subsistema psicossocial na organização Os psicólogos geralmente têm se limitado a intervenções superficiais E não se preocupam em profundidade Com o processo organizacional Como algo multideterminado 19 horas e 31 minutos Tal quadro conduz Batitude 3 A De maneira enfática Afirmar a necessidade De uma formação mais abrangente E integrada dos processos organizacionais Única maneira de romper A atuação fragmentada E geralmente limitada A aplicação de testes Para seleção O que restringe o mercado de trabalho Pela imagem negativa Que produz nas próprias organizações E aí E aí